Uma latrina, principalmente dentro da nossa reserva, que é aquilo que nós tentamos proteger e amar, só isso. Eu queria passar a palavra para o Fernando Chinguar, que quer se posicionar aqui também. Fernando, por favor. Quando se fala em reserva biológica do Chinguar, na verdade eu perco o controle, porque eu gosto de Chinguar pra caramba. E na verdade eu sou um defensor, porque meu pai era um grande destruidor. Claro que onde vai a corda vai a caçamba, nós éramos crianças e ajudávamos também. Bom, eu estou lá acho que uns 20 anos pensando também com a reserva, nem pela reserva. Quando eu fui pra Chinguar e fiquei em Chinguar direto, quando eu vim do Galinho, eu na verdade não fui pela reserva. Eu fui pra lá pra visitar a minha família e acabei ficando por causa do Márcio do Ibama. Como funcionário do Ibama é o cara mais honesto que eu conheço. Eu sei que tem outros, mas aquele que eu conheço que fechou a serraria do meu pai. Eu vivo com o maior respeito ao cara. Senão hoje nós não estaríamos discutindo questões sobre reserva biológica do Chinguar. Bom, eu vim, ingressei no GDN com essa galera toda e hoje eu sou um dos defensores da revê do Chinguar, com muita honra. Acredito que a caramba na reserva é até bom hoje nós termos essa oportunidade de ter tanta gente que está falando da reserva. Porque eu saturei os integrantes da organização aqui, falando em Chinguar. Pô, não, vamos fazer no Chinguar. Vamos fazer em Chinguar. E os caras, pô, só falam em Chinguar. Quando na verdade eu penso que nós podemos melhorar. Chinguar é o muro da minha casa. Foi criado lá. Então, quando eu estava lá, só me preocupava, na verdade, com o Chinguar. Saí de lá, minha casa não tem muro. Hoje eu moro aqui. Durmo 12 anos nesse baú de caminhão. É muita paz pro meu gosto. O cara dormindo 12 anos no baú de caminhão tem que estar com muita paz. Eu tô com 49 e minha vida foi descartado. Aí eu vim pra cá, alcancei uma paz, eu acho que por ser motociclista. O lugar que eu mais gosto, que é Chinguar, é o lugar que eu menos me sinto seguro. Chego lá e eu sei que é problemático. Porque eu gosto de ir lá e tenho que brigar por Chinguar. Não é por falta de educação lá que Chinguar está ruim, não. Falta de informação também não é. Já estamos lá 20 anos falando pras mesmas pessoas. E falamos pros filhos deles. E quando tu passa, eles olham pra você assim, tu percebe que você é aquele X da luneta dele. Ela tá doida pra te matar. É verdade. É verdade. É verdade. Reciclar o lixo que a galera joga lá, isso aí a gente tira o lixo de lá todo ano. Vamos pra lá, tiramos o lixo na cachoeira, colocamos em praça pública, em frente ao palco. E até pra fazer isso, nós tira o lixo. Você colocou umas lixeiras na praça que foram roubadas? Nós levamos, doaram, doaram pra alguém. Conclusão, até o lixo, antigamente nós tirávamos do lixo, já colocávamos no caminhão da prefeitura e levávamos o lixo. Não fazíamos nada mais que... Agora nós já tiramos o lixo, colocamos em frente o palco. Nesse palco sobe banda, toca lá que roubo. E a galera vem pra ver o motociclismo. Chega na hora, a gente apresenta o lixo. O lixo virou uma ferramenta de trabalho. No final, eles vão fazer o que o Júlio Reca falou realmente. Quando eu ia falar pra Adrianópolis. Desculpe, mas é a grande verdade. Mas nós também permitimos que isso tivesse acontecido. Por isso que a Adrianópolis tá assim. Hoje, nós fomos uma família reunida aqui, nós não tínhamos isso. Já melhorou. Mas o mal acontece, isso é natural. Bom, lá em Tiguá, a cachoeira virou uma bala negra. Vamos dizer que seja assim. As empresas foram realmente derrubadas. Mas os banheiros do comércio da cachoeira em Tiguá eram virados pra dentro d'água. O cara dava descarga, saia por baixo da pedra e o maluco lá embaixo. É verdade, é verdade isso, é verdade. Eu chego lá, eles falam comigo. Os comerciantes falam comigo e me cumprimentam. E os comerciantes cobravam pra ti. Mas, porra, acho que eles tão querendo que eu vá lá deles pra eles me matarem lá. É isso que eu penso. Gente, eu penso isso mesmo. É um lugar que eu menos me sinto seguro. Um dia eu passando a cavalo lá em cima, eu dando uma olhada. Pô, eu vi o cara do bar fazendo o cara tomar uma garrafa pet dessa cheia de suco. Dentro e com as crianças e o cara bebendo. O que que tá vendo? Não, tu não pode entrar. Não pode entrar. Então você vai dar pra eles de graça lá dentro. Meu irmão, pode jogar fora. Não vai te dar. Não vai dar pra eles. Senão eu vou acabar com teu bar hoje. Eu ia meter tiro naquela merda. É isso que eu fazia. E o bagulho acontecia. Hoje a gente passa a mão na cabeça. Passa a mão na cabeça que não tá uma merda. Aquela praça cheia de bicho. Os chafarins antigamente, quando iam fazer um baile no clube, pediam por favor pra desligarem os chafarins. Porque era muito rock and roll aquela parada. Pô, não era? Era vento. A água era colorida. Era colorida. Caramba, era muito maneiro. Destruído. O cartão costal de Itiguaia, aquela praça com aquelas árvores. Não existe. Eu fui convidado um tempo atrás pra falar da educação. Fui convidado um tempo atrás aí pra fazer um bate-papo com a criançada no colônia de férias. Colônia de férias na escola. Consegui, por muito custo, tirar os alunos da sala de aula e levar pra praça. Mostrei coqueiro de 30 metros de altura, cheio de coqueceiro. E o maluco doidão de cachaça e o maluco ainda vem demais. Aí o doidão vem encostando um coqueiro e que vai aí. É verdade, bicho. Pô, peço às crianças pra qualquer problema contário com o DPO. Aí me viram uma garotinha. Pra que eles não vão fazer nada? Eles ficam deitados no sofá, assistindo televisão no ar-condicionado. E eu fui lá no DPO falar. O integrante do GDN, o Zaza, um grande ambientalista, bicho. O cara que vem sofrendo várias represárias. Pô, as crianças não falavam com o filho dele. Achavam que ele era chernoso. Porque ele entrava até na viatura da PM. E o cara não quis ser polícia. Se quisesse, ele seria. Mas ele nunca quis. Mas ele é um defensor ambiental. O cara tá quase matando a família dele pra defender uma borboleta, defender um sapinho. E as pessoas não deixam de falar com o cara. Porque o cara entrou no carro da polícia e tentou pegar um maluco lá. Que tava com mais de 300 passarinhos pra levar. Então, é isso que tá acontecendo. Chihuahua. Tem jeito, sim. Tem. Tem jeito. Mas só que depende de nós. Primeiro, o brasileiro pra melhorar o Brasil é muito fácil. Que abra o mundo na sua casa. Comece a entender que o Brasil é aquilo ali, a rua. Se você não paga os seus impostos, o governo te joga na rua. Então, vamos cuidar da rua. A rua que é o Brasil, Deus. Isso aqui é particular. Isso aqui nem me interessa. Não faço esforço nenhum pra cuidar dessa porcaria aqui. Isso aqui... Pra mim não... É bom que eu guardo os tricípulos aqui. Segundo você. Minha rapaziada. Do resto, isso aqui não me interessa. Sou passageiro no planeta. Entendo a razão de estar aqui. A minha razão é porque eu sou... Pô, sei lá. Eu consigo sobreviver. A ideia é amor ao próximo. É isso que eu faço hoje no dia. Eu tento fazer de tudo pra fazer o melhor pra deixar pra estrutura geração alguma coisa. Eu faço isso. Eu tento nem ir pra brinde. Tô pronto pra morrer por um Brasil agora. Pra nós o melhor, meu irmão. Tô morrendo agora. E aí? Mas as crianças não podem morrer assim porque criança nunca vai deixar de ser criança. Pô, criança que eu falava há 15 anos atrás. Hoje são adultos. E... Pô, eu ainda continuo pensando na criança. Eu já olho ele o caramba. Mas não é mais... Não, não. Pô, eu não vou ficar com as crianças. Fala do meio ambiente. Ajuda. O Brasil é nosso. E o Brasil é deles. Não é mais nosso. Eu já tenho 49. Então eu já vivi mais da metade que eu vou viver pra poder ajudar. Cada dia que eu vivo mais perto do fim. Eles cada dia que vivem. Oportunidade eles vão ter pra aprender. E vão defender. Tiguá tá precisando de defesa. Nós da Adrianópolis também. Eu gosto de falar da reserva biológica do Tiguá. Um dia nesse o cara veio me pedir um apoio aí. Um vereador. Falei, pô, legal. Pô, eu tenho uma vontade de botar um grepa pra funcionar aqui. Um... Um órgãozinho que eu criei pra dentro da UPEM. É grupo de reforço educacional e proteção ambiental. Com gaiolinhas, carrinhos tubulares. É uma ideia muito bacana. E é um fardamento tipo militar. Mas o cara vai andar com saquinho. Vai andar com folheto de educação ambiental. Ele vai dar pro cara. Sei lá. Ele vai promover pro cara. Uma ideia diferente. Mas de que maneira a gente acabar com aquela violência. Se o netinho tá lá. Vem o avô. Ele fala assim. Atrave a panelinha aí pra te faremos. Eu tô levando um balde de lavagem. Quando chega lá. Tem que misturar aqui a comida com o porquinho. No final do ano. Nós vamos comer ele, hein. Tá tranquilo. Mas ele é maneiro. Aí mostra o porquinho. O porquinho deita de barriga pra cima. Muito maneiro, pô. É maneiro. É maneiro mesmo. Porquinho deita. Pô. Ele tem um birruguinho. Quase do pescoço. Não é do que ele é chiquinho. Pô. Ele ri, meu irmão. Pô. Quando chega no final do ano. Meu neto. Traz essa outra panelinha que ela tá limpinha. O vovô vai molando a faca aqui na perna. Chega lá. Quatro dedos na costelinha. Embaixo da pazinha. Tu mete a faca. Pronto. Para o sangue. Bebe um golinho que é bom. Qual a sensibilidade que nós queremos no cara que quer me matar hoje na Antigua? Nenhuma. Nós somos os grandes culpados disso. Deixamos acontecer. Então, tem muita coisa pra se inscrever e pra dar. Só que nós temos um outro grande problema. A maior parte deles não vão ler a escola, pô. Eu faço campanha de prevenção. Eu quero ser doido. Essa é uma grande curva. Aí hoje, graças ao Júlio ter vindo aqui, ele abriu os olhos da gente. A gente trouxe várias informações, inclusive, que o ser humano brasileiro, anualmente, o ser humano adulto, ingere 5 litros e 200 ml de agrotóxicos por ano. Mas de que maneira? Diminuir essa quantidade de agrotóxicos que você chega na agricultura. O pai não se educou. Ele vende um pé de alface a dois centavos e meio. Nós pagamos aqui um real e lá sai a dois centavos e meio. Tem a caixa de madeira, o agrotóxicos, o fertilizante, o tempo de cultivo ele vai dividir ao meio com o patrão. Aí ele é obrigado a tirar o filho dele da sala de aula. Ele vem, tranquilo, tá lá trabalhando, tá no sol, aí eu vou lá e faço a minha parte. Dou uma chata de palha e brusão de manga comprida. Não é uma maneira de proteger o cara, né? Só que eu tenho que se casar com o meu avô. Então ando seis, oito quilômetros dentro da lavoura até chegar o cara que só tem uma árvore na lavoura. Daqui a tal, vou encontrar uma árvore, aí tá lá, valeu. Aí eu vou lá naquela agricultura toda, naquela lavoura, dou o cara. Chego lá, vou explicar a ele. Primeiro é de casaco de couro, o cara me chama de maluco. Se eu der um blusão de manga comprida, ele vai entender que é mais fresquinho que o meu casaco. Então já melhorou. Eu não tenho para o ensino de dar ele um protetor solar ou um bloqueador. Mas aí eles não vão à escola, como os pais também no passado não iam. Aí ele entrou agrotóxico pelas fronteiras nacionais, que não tem segurança nacional. Aí entram todos os produtos que não deveriam. Até comentei com o Flávio a respeito disso. O agrotóxico vem com a embalagem escrita em outro idioma. Se tu vê, pode prender. Bom, maneiro. Mas eu estou aqui agora, eles estão lá com o agrotóxico. Só que o agrotóxico, de repente ele vem para Goiás e o cara aplica no pimentão. Ele vem para o pimentão e o cara coloca na gelo, na alface. Dá super dosagem de agrotóxico na terra. Está contaminando a água lá na fonte, na Tiguá. Aquela água lá se contaminando, sendo jogada fora. Então, tem aquela super dosagem de agrotóxico, contaminando a água, contaminando o alimento. E hoje nós estamos envenenados. Estamos envenenados. Então nós estamos perdendo. Eu sou em Tiguá, não. Estamos perdendo no Brasil. Por falta de consciência. De que maneira você vai conscientizar um cara pensando? Eu cheguei no corraldo, fiquei acampado no corraldo de Goi. Nove dias. Armei minha barraca de campo lá dentro. Estou lá. Saí era uns quatro e meia da manhã para distribuir o material que eu tinha levado. Era uma cartilha ecológica. Falava do Jaguás Cristo motocano fazendo passeio para a reserva biológica do Tiguá. Esses dois personagens, eles vieram de Tiguá. Era uma onça de lobo pardo. Eu pedi para o cartilhista fazer uma jaguatirica porque é mais bonitinho, colorido. E o motocano, era um tucano também de Tiguá. O motocano eu nem sei. Mas os caras estavam atendendo o bico do tucano na ferregaria branca. No montinho de Angelo. E um jaguaciclista não. Era uma onça de lobo pardo que o cara queria matar e me chamou. Pô cara, vou ter que matar a onça lá? Pô, vai comer meu filho. Eu falei, vou matar contigo. Me chamam, vou pegar a arma aqui e vou lá matar. Mas pega o teu irmão e vai parar de caçar lá dentro. Chega lá e ele come um biscoitinho de baunilha ou de morango. E a onça fala, caramba, esse malucano que é bom. Pô, ele vem para a cidade. Chega aí. Aí está a sua mulher lá e o seu neném com a boquinha suja de leite. Ele come um sereném. Então eu vou te ajudar a matar a onça. Vale mais do teu filho vivo que uma onça ali. Então vou te ajudar. Eu criei um jaguaciclista. Então os dois passinhos de motocicleta, eles são muito legais e são amigos. Então se um felino e uma ave são amigos, é muito fácil nós sermos amigos também. O negócio é que às vezes demora muito. Nós envelhecemos para entender a razão de estarmos aqui no planeta. E isso é muito ruim. E ainda posso te falar mais uma. Eu sou um lobo vestido de ovelha. Porque eu ainda acredito que não vai ser passando a mão na cabeça que nós vamos ir no ovelha. Mas também não sou líder e nem quero ter um líder para me fazer ser culpado de uma fila para o feijão, uma fila para o arroz. E de repente nem fila para o pão com o padeiro. Não vai trabalhar. Ele vai ter que proteger a família dele. Mas se nós lutamos mesmo com a Guerra da Paz, nós vamos conseguir pressionar os grandes culpados. Então os governantes. Não é por falta de dar informação não. Informação que todo mundo tem. É falta de repressão. Meu irmão fez. Paga a multa. Fica preso. Acabou. A gente luta pra caramba. Porque a gente acredita no Brasil melhor. O Brasil é bom demais. Não é nem acreditar no Brasil melhor. É que as futuras gerações têm um porquê brigar. Senão daqui a pouco não vão ter nenhum porquê brigar mais. Eu lembro quando eu era garoto, eu andava com um imbornalzinho, uma tira dele no pescoço, cheio de bolinha de barro, matando rolinha sem necessidade. Mas eu andava para o meu amigo, o Irania, a família dele era vivendo uma dificuldade. No final fazia farofinha e ele ficava todo feliz. Hoje eu vejo que não tem uma rolinha no fim. Mas para as crianças de hoje isso é natural. Para mim que não é. Então, gente, nós precisamos arrumar uma maneira que você se divirta, porque senão nós vamos morrer estressados. Eu arrumei. Mando de triciclo por aí. Eu vou para o Rock Bowl. Então, nós precisamos arrumar uma maneira saudável, bem suave, para você não se estressar e tentar viver. Tentar viver da melhor forma. Sem prejudicar ninguém. E tentar ajudar as pessoas. Porque aí o cara, hoje eu entendo, na época eu era o maior guerreiro. Se tivesse um problema ali, o que que havia? Não, é escorretor. Eu vou lá e o que? Não, não, é tudo comigo, meu irmão. Aí hoje eu vejo que vem uma rapaziada e fala assim, ó, meu irmão, sei que tu está tranquilo, mas qualquer coisa é com a gente. Eu falo, não. Eu não quero isso. Não, não, mas é com a gente. Não. Nós vamos ter sempre defensores por trás da gente. E outra coisa, não adianta contar com a grande maioria. Tu pode falar para um milhão de pessoas. Um milhão. Não vai adorar. Mas é bom que eles ouçam. Que tem alguém se interessando ainda e acreditando. O que o Heiter falou, a grande maioria, é, realmente, ele está certo. Não é a grande maioria, não. É a pequena maioria que é privilegiada demais e destrói. A grande maioria, porque a grande maioria, é a privilegiada abaixar a cabeça. É como se estivesse cumprimentando a... E aí, já passou, já perdemos. Então, a grande maioria é boa. A grande maioria, eles podem até estar querendo uma oportunidade. Para, de repente, tirar a capinha. Mas, por enquanto, a grande maioria é boa. Vale a pena brigar por isso. Nós somos a minoria. Nós somos a minoria consciente. Somos a minoria que acreditamos no Brasil. É isso aí. E aí, o senhor, eu tenho a agradecer. Eu gosto de tiguar pra caramba. Eu não vou desistir de tiguar. Muitas das vezes, eu deixo até de ir a tiguar. Eu falo, caramba, minha mãe está lá. Eu vou a tiguar, eu não vou nem a casa da minha mãe. Eu falei, cara, não tenho nem tempo. Porra, eu consegui. Meu filho tem cinco anos. Eu consegui por três vezes sem correr. Cinco anos. A mãe dele não acredita em mim. Meu filho, ele vai morrer na tua mão. E eu consegui três vezes sem correr lá na casa dela. E, nesse final de semana, eu fui pra tiguar. Fui lá no sindicato da Petrobras. Mas eu gostaria muito de um dia poder fazer uma parceria com eles e criar, em tiguar, um centro de readaptação pra animais silvestres vindo de cativeiro. Pra gente conseguir acabar com aquela feira de luta de Itaxias, da Nora e Gorgel. E conscientizar essa galera. O cara chegar lá, dar o piche na boca do bico do passarinho. E daí a gente foi conseguido. É fácil pra caramba. Pegar lá em tiguar, essa garotada, montar um grupo de escoteiro lá. Escoteiro educa pra caramba. Aí, sim. A garotada ainda gosta do farro. E nós não podemos deixar que eles deixem de gostar disso. Porque isso é bom. Traz doutrina. A garotada está bonitão. Eu acho que vale a pena. A garotada. A garotada. Não podemos desanimar. Esse cara ali é um grande guerreiro que vai participar com a gente direitinho. Esse vai vir a mim. Esse é um moleque aí. É muito bacana. É muito alegre. É muito alegre. É muito alegre. É muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Não falte não. Tem muito o que dizer. É o diretor lá. Pode nos ajudar. Mas ele volta aqui no dia 8. É. Na verdade eu não vim aqui pra falar. Eu vim pra ouvir. Tinguá. E ouvir pessoas que eu respeito há muito tempo. Obrigado. Tinguá. Eu vim pra ganhar camiseta também. É. Lindo. Obrigado. Bom. De verdade eu vim aqui pra ouvir meus companheiros. E... Parabenizar o Tinguá aí. Quando eu recebi a informação que ele estava organizando nesses encontros. Eu fiquei muito feliz. Porque... Por todas as falas que a gente ouviu aqui. Por tudo que a gente... Percebeu aqui. Uns mais apaixonados. Outros mais céticos. A gente percebe que o Tinguá ele pulsa. Mas o Tinguá é só uma referência do que a gente sente. Porque talvez o Tinguá seja simbólico. Mas o... O Jorge falou. Marcelo. Marcelo falou bem pra gente. Na verdade a gente tem uma riqueza grande em Nova Iguaçu. Que a gente não enxerga. E eu fiquei ali ouvindo. Cada um falar um pouquinho aí e tal. E aí veio o Marcelo aqui. E o Raiz aqui. Raiz. Obrigado cara por estar aí. Raiz. É legal. Raiz. Raiz Guia Raza. A cidade negra. A minha cara... É... O Beto Pomarca também. O Beto... Eu falei o cara. Eu falei o nome dessas três pessoas assim. Aí desculpa os outros. E o Tinguá cara. É... Quase quem sei se é disso que eu vou falar. Eu acho que a cultura... Cultura... É o caminho. Quando a gente fala em educação ambiental, quando a gente fala em desafios, quando a gente fala dos problemas, a gente tem um problema na verdade de cultura, tudo é muito natural, tudo é muito normal, tudo é muito aceitável, se o esgoto cai no rio, se o passarinho está na gaiola, se a madeira que está no telhado não é certificada, então a gente, sabe, parece que não importa. Então eu acho que o desafio, e aí assim, está sendo difícil sim, o momento está sendo difícil mudar uma ótica histórica do Tino A, de que parece que quem está lá dentro da reserva não tem nada a ver com a comunidade que está ali fora. Mas são coisas completamente diferentes. É meio gato e rato, né, parece que o pessoal do Imbama, que ainda chamam a gente de Imbama, o pessoal do Instituto Chico Mendes está o tempo todo querendo pegar o morador, o início, a gente vive num país muito difícil, né, eu conheço muitas unidades no Brasil inteiro e todas elas vivem o mesmo problema do Tino A. A gente tem um problema grande de cultura, um problema cultural, que a gente vai conversar isso na quarta-feira que vem, que é Internacional da Mulher, né, com mais calma, mas aí eu queria mesmo chamar aí, agradecer os companheiros aí, são as pessoas que pensam e podem ajudar a gente a construir uma forma da gente atacar a cultura, somente a gente mudando a nossa cultura, a questão do lixo, da gente entender o que é o lixo, da gente entender o que é o nosso espaço, da gente entender o que é o nosso corpo, a gente vai conseguir falar de algo que é tão grande que é a Mata Atlântica. Se você pensar que ela já foi 100% do estado do Rio de Janeiro, 99% é 100, né, e hoje ela está reduzida a 7%. Então, assim, a gente está aqui, o Tio Guato fala que não liga muito para isso, né, mas tu vê o carinho que ele tem com isso aqui, a forma que ele cuida, a mensagem que ele passa aqui por um grupo, que não é muito simples você trabalhar, tem pessoas, né, e assim, cada um vem de uma região diferente, aquele senhor que estava aqui acabou de ir embora, 71 anos, mora lá no Graja 1, veio assistir o Portugal aqui e voltou, até que ir cedo, porque é perigoso ir para cada mais tarde. Então, gente, eu acho assim, o Tio Guato tem esse trabalho maravilhoso, a cultura é que vai poder colocar a gente num mundo melhor. Mas quando você fala cultura, a falta de cultura também do governo, de investir em meio ambiente, também é um problema da falta de cultura? Portugal, eu não vejo essa distinção, não, o governo são os nossos representantes, só quem está lá está representando uma parcela da população, seja ele o Bolsonaro, seja ele o Jean Williams que está lá, está representando parte grande da população. Então, eu acho que a gente tem que entender como um todo. Eu hoje, eu sou ambientalista desde que eu me entendo como gente, ativista mesmo, como o Tio Guato, como o Portugal. Hoje eu sou um servidor público, não abandonei minhas bandeiras, não perdi os meus ideais. Hoje eu estou limitado a uma ação governamental. Mas quando eu vejo isso aqui, eu tenho que vir aqui, tenho que bater palma, isso aqui para mim não é trabalho, isso aqui para mim é encontrar pessoas que partilham do que eu penso do mundo. E o que eu penso do mundo, eu acredito que a gente só vai conseguir ter um mundo melhor quando a gente conseguir convencer as pessoas a lutarem pelo que a gente acredita. cada um do seu jeito, uns mais apaixonados, outros mais céticos, outros mais incisivos, outros mais tranquilos, mas a gente tem que começar, cara, pelo nosso quintal mesmo, pelo nosso corpo, pela nossa cabeça, pelo que a gente lê, pelo que a gente assiste, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, É, porque é muito difícil a gente viver o que a gente prega. Então, assim, eu queria dar um parabéns ao Tiguá, parabéns ao Portugal, assim, pelo desafio e parabéns a vocês, porque é um tema que a gente sabe que a gente não vai ter 500 pessoas nunca, né? Se fosse um show de rock, se fosse um evento festivo, se tivesse um churrasco, as pessoas viriam, ó prazer, né? Se fosse um político, né, mais famoso, que depois tivesse um jantar e tal, as pessoas viriam. Mas eu vejo a nossa causa, e aí sem nada de pejorativo pra religião, mas eu vejo a nossa causa um pouco parecida com a religião. A gente precisa converter as pessoas, né? As pessoas têm que viver o que elas pregam, né? Coisa que a religião hoje já não faz mais isso, na sua essência. Mas vamos pegar umas coisas históricas da religião, e eu não tenho religião nenhuma, só pra vocês entenderem, mas de verdade eu acho que a gente precisa politizar o nosso discurso. A gente fala, fala, aponta, critica, e tem soluções, sejam elas reais ou não, mas a gente sempre tem uma posição. Mas o desafio é a gente viver mesmo, viver e ser exemplo, né? Vem que, com aquele cara ali, eu tenho o Tinguá. O Tinguá pra mim é um exemplo, o que ele vive, o que ele prega. Onde o Tinguá para, ele é uma escola, assim, eu vejo o Tinguá como um professor, 24 horas por dia. Quando ele para, ele tem o discurso do que ele vive. E ele não sai dali e vira um outro personagem. A gente acaba o tempo. Ele acorda, é o mesmo personagem. Ele acorda, é, ele é um personagem, talvez, aí 24 horas. Às vezes, essa é até como uma. Isso é, isso é cultural. Isso é porque ele acredita no que ele fala. Isso é porque ele vive o que ele prega. Eu acho que a gente precisava dar uma olhada para a nossa cultura. Quem que está orientando a nossa cultura? É muito fácil a gente falar que a Europa tem isso, tem aqui, tem aquilo, mas eles já destruíram tudo que eles tinham. Aí eles olham pra gente, vêem que a gente tem uma coisa maravilhosa. Mas quem compra a madeira que sai da Amazônia, não somos nós. O mogno que sai da Amazônia não vai construir os nossos mognos. Então, gente, tem muitas coisas atrás desse jogo, mas eu acho que ele tem que começar com a nossa cultura, o nosso dia a dia, o nosso falar, o nosso viver. Falar de coleta seletiva, como a amiga ali falou, que foi em Tinguai, coleta seletiva. Talvez coleta seletiva seja o maior símbolo da preocupação do indivíduo com o planeta. Se perguntar aqui, eu não vou nem perguntar, porque eu sei que é uma coisa difícil. Quem faz coleta seletiva em casa, sem esperar pelo governo? Eu faço. Então, ó, não faz. Eu também faço. Não faz, não faz. Talvez a gente... Entendeu? Eu faço, não. Mas é muito mais a gente viver o que a gente prega e cobrar que as pessoas façam, mas é muito difícil num país muito pobre, como é o nosso, num país que as pessoas não vão à escola, como o Tinguai falou, num país que a gente tem problema de cultura, a gente vive o que as pessoas querem que nós vivemos. A gente tem que enxergar esse outro lado que o Tinguai fala que mora nesse baú aí, não quero que ninguém more também na carroceria de caminhão, não, mas eu quero que a gente dê uma olhada pro sistema e perceba o que o sistema tem feito conosco. Assim, o quanto a gente tem pensado no que a gente faz e o quanto a gente tem pensado no que a gente fala. não é um grande desafio, eu tenho um papo aí pra muitas horas, muitos dias, mas eu queria mesmo deixar essa provocação assim. Eu acho que a gente tem que pensar, enquanto a gente, atores, aí atores em todos os sentidos, mas o quanto a gente pode intervir na cultura das pessoas de achar que as coisas erradas são normais, que não tem opção, que não tem outro jeito. Hoje, diga, perdão, hoje eu achei engraçado quando eu saí de casa e falei, estou indo pra uma palestra sobre o Tinguai, falar sobre água, falei, pô, bacana, né? Abri minha torneira, nenhuma curta. Falei, caraca, eu trabalhei o dia inteiro, eu queria tomar um banho pra chegar lá, mas uma gota. O bairro inteiro não tem uma gota há três dias. Quem não comprar, não tem. Fico pensando, aquela água toda que eu vi, que eu falo, poxa, água toda mineral da minha casa, tá embora, e eu vou beber aquela água tratada, aquele cocô reciclado? E a verdade é essa, a gente tá bebendo uma outra água que não é a água que nos pertence. Entendeu? E já que a gente manda essa quantidade toda de água, o governo não faz nada por aqui, não dá uma contrapartida. Dá contrapartida. Fica falando sobre o pré-sal, fica falando do... E o tetróleo branco, que é nosso? Água. 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 todo. Então, assim, não dá pra gente falar o que Bel Corroso pode falar, por exemplo, não, mas ele já chega aqui sujo. Nós sujamos todos os nossos rios. Então, assim, é a cultura. E essa água, das cachoeiras de Caos, que muita população não conhece. É claro, a reserva. Ao mesmo tempo que a gente tem lá, o parque municipal, que tem uma boa quantidade de água ainda, a gente tem aquela mega caixa d'água lá, eu não sei quantos mil litros no caos também, que nunca recebeu uma baixa d'água. A gente vai sempre ter problema de água, porque em Copacabana não falta água. Mas ela passa aqui na nossa porta. Então, assim, eu acho que a gente precisa produzir mais coisas. Nós perguntaram ao Portugal, Portugal, como é que a gente faz isso? Acho que a gente precisa politizar mesmo, viver isso, falar o tempo todo, sabe? A gente já foi chamado de acolhado em algum momento, para a vida. Hoje todo mundo quer ouvir isso, né? Mas ainda é um discurso muito chato, falar que está errado. Mas Copacabana, Barra da Tijuca, Ipanema recebe esgoto todo dia. Uma carga enorme de esgoto e as pessoas acham normal. Então, gente, é um desafio muito grande. Eu estou lá, é muito difícil estar fazendo um trabalho ainda de transformação da realidade lá, ainda de meio que ajeitar os móveis da casa, quando a gente compra uma casa. eu já estou lá desde maio passado, eu já não tenho um ano. A gente já tem uma mudança significativa no respeito das pessoas. As pessoas estão mudando, os comerciantes, os sitiantes, a prefeitura, a gente está conseguindo uma conversa, vai mudar o governo agora, a gente não vai desistir, vai mudar ou vai continuar. o nosso papo não é de governo, é o papo de Estado. A gente quer deixar coisas que o próximo governo possa fazer, seja ele quem for, seja ele a continuidade que for. Mas eu acho que a gente tem que pensar, eu estava quarta-feira com o Max, e a gente estava falando do quão difícil é trabalhar com o meio ambiente porque as coisas não acontecem como quem trabalha na obra, por exemplo. Depois de um determinado prazo, você vê aquela construção, pronto. O meio ambiente é uma mudança muito pequena, porque ela ainda é muito interior, é muito pessoal ainda. Mas só o fato de ter essa quantidade de pessoas aqui voluntariamente, gratuitamente, ouvindo Portugal falar dessas coisas, tendo argumento, tendo discussão, tendo questionamento, isso pra mim é o alicerce da construção que a gente espera para o futuro melhor. Eu queria falar e eu queria encerrar. Como o senhor disse sobre a cultura ambiental, o que você acha da verdadeira cultura que está ali plantada dentro dos colégios de cursos de município uma cartilha em cima da integração ambiental? Uma matéria mesmo, como o português, matemática, ciência de fotografia, é uma outra dinâmica dessa? Está ali plantado ali um ambientalismo. Porque as crianças do nosso futuro são elas que vão ganhar esse prêmio que nós estamos aqui hoje comentando. Então são eles que vão usufruir, porque de hoje, amanhã não vai mudar essa limpeza, nem essa mente suja do governo, mas essas crianças que vão vir com esse tipo de educação já implantada dentro da sua cartilha educacional pública em todos os municípios, faculdade particular, ou enfim, em qualquer área educacional, eu acho que ali sim pegaria a verdadeira educação. Com mais essa galera que fica do lado de fora, que é branco, ou artigo, levaria realmente a educação dentro do futuro, que são as crianças. fechando mesmo, eu acredito, cara, nisso aí, na cartilha, mas assim, eu sou absolutamente contra as cartilhas, mas eu acredito na cartilha, acredito na cartilha, acredito no professor capacitado para isso, porque chegaram o professor e jogar a cartilha, não, não, mas é isso que você falou, a cartilha, o professor capacitado, essa energia aqui fora, os nossos filhos, a nossa vida, é tudo, tudo, não tem uma fórmula mágica, não tem um programa perfeito, é a cultura, a gente tem que viver diferente. E aí todo mundo já falou aqui muito, mas não existe grandes soluções, nem para aterro, nem para reciclagem, nem para captação de água, para nada disso, a gente tem que pensar hoje, voltar lá no tempo dos nossos tataravós e pensar em pequenas soluções para grupos pequenos, para regiões pequenas. todos os megas vai nos levar para um grande design. E o dia 8, o senhor vai ouvir isso, por favor, a quem está sentado aqui, não deixa de vir no dia 8 não, não parece, essa presença aqui, ela pode até te pacificar um pouquinho, tem gente realmente, botar 500 pessoas é difícil, botar 15, é difícil para mim, mas já que vocês estão aqui, permaneçam bem, vocês vão aprender muito com o Flávio, o Flávio hoje é detentor lá, a direção de uma reserva, todos vocês ouviram aqui, ele tem algo mais para falar, do trabalho dele, e vocês vão aprender, essa é a matéria que a gente não escuta nos colégios, essa é aquilo que aquele garotão ali falou, que está faltando, ele ali, é tudo isso que eu vejo aí fora, e às vezes eu, eu, Max, na minha preocupação, como membro da ONG, como pessoa humana, física, já me sinto em Guaçoano, eu não nasci aqui, mas ao descobrir que isso aqui era imenso, e tão bonito, eu descobri isso aqui brigando, eu acho que eu não parei de brigar, para vocês terem uma ideia, vou esboçar rapidamente, porque o Flávio fechou aqui, porque o Flávio deve lá falar, olha, quando eu vejo a gente aqui e ali, falar sobre mudança de educação, melhorar a nossa educação, interagir com a nossa família, isso tudo é importante, mas é necessário, eu vejo e tenho muita certeza, eu conheci Brasília, eu conheci o caos, na época que Tancredo Neves morreu, cidadão ali trabalhou comigo muitos anos, sabe do meu trabalho na Manchete, não só fiz novela, como corri a área de jornalismo, e viajei muito, eu conheci uma grande vergonha, e ela não mudou, agora, esse final de ano, fatalmente teremos eleições, e aí fica assim, qual é a proposta? Eu lanço um candidato, você lança? Não, esqueçam isso, eu lanço todos os dias, uma forma de educação, eu me educo, eu tenho duas filhas, elas dizem assim para mim, pai, uma avó diz uma coisa, a avó diz outra, a tia diz outra, tipo, para que igreja eu vou? Eu digo assim, venha para a igreja da humanidade, aprenda primeiro, a entender a importância, do que é ver um rato, e não jogar a pedra nele, porém, mas mantê-lo lá no ambiente, no real ambiente dele, aprenda a entender qual é o seu real ambiente, eu me reciclei, eu estou tentando me educar todos os dias, para não me sufocar com o peso que eu vejo, dos maus governos no Brasil, mas esse é um processo lento, por quê? Porque a gente sabe que isso não vai mudar de uma hora para outra, que quem está sentado hoje numa cadeira de vereador, de deputado federal, estadual, senador, presidente, é um veículo que já se arrasta há 100 anos aí, vem se arrastando, é de pai para filho, isso é aquilo, e a cultura que está estabelecida lá, é essa aí, e não vai mudar, querem uma prova disso? A gente está falando de Tiguar, que está lá, o Flávio está aqui, sabe de tudo, tudo que é comentado aqui, ele hoje sabe, ele já sabia antes, eu estou a 18 metros da prefeitura, entrei no cemitério de Nova Iguaçu, me incomodei, botei uma casa ali do lado, tinha alguma coisa de errado, eu vi dois cadáveres a céu aberto, um montulhão de lixo, que para o julho tratado é material, é resíduo sólido, mas que para mim ainda é lixo, está tudo misturado, eu vi tanta barata, que passam de alguns bilhões de baratas, eu vi 220, eu pesei, 220 quilos de ossos, para serem picados, atrás do cemitério, a 12 metros da Secretaria de Saúde, e 58 caixões que eu fotografei, ele sabe disso, eu dei a ele as fotos, seriam queimados, já foram queimados, são queimados, todo mês, ou toda semana, e eu vi o corpo de uma criança, entre uma cova e outra, bem que aberta, a chuva veio, bateu ali, degradou, eu fiquei com tanta pena do cadáver, que eu não, um amigo falou assim, não fotografe isso não, deixa para lá, você já fotografou dois, e eu vi cinco caixas de água, de mil, dois mil litros, infectada, com água podre, mosquito, ali devia ter inclusive, novas espécies, que a gente ainda vai conhecer, e eu tive um choque, ao subir no segundo cruzeiro do cemitério, eu não conseguia abrir os olhos, mas eu tive que fechar os olhos, e o ouvido, e descer, olhando mal, para não ser, para não respirar, e engolir mosquitos, isso é o que se passa lá dentro, e o amigo aqui, me deu um espaço, para mim escrever, um fato sobre esse, eu lavei a égua, e eu fui discutir, esse assunto na prefeitura, ninguém quis me ouvir, então está caracterizado o seguinte, o funcionário está ali, para ganhar o dinheiro dele, mas o político que se senta ali, o ser humano que se senta no executivo ali, ele já tem uma cultura, seja lá como for, de fazer o papel dele, embora, e isso aqui não interessa a ele, agora olha só, eu tenho 50 anos, eu tenho mais 20, 30 anos de vida útil, não sei, talvez não, mas eu tenho mais esses 30 anos, para tentar educar alguém, não a ser político, mas a ser um formador de opinião, aonde esse alguém, possa um dia nos representar, essa é a ideia, é levar alguém com boas ideias, a sentar no executivo, no legislativo, para que a gente possa ser ouvido, eu não posso ficar aqui falando para vocês, e aí amanhã todos estaremos mortos, e tudo isso continua, é degradante demais, saber que o cara abriu a bica, e não tem água, é degradante demais, saber que eu só vejo a Andorinha, dentro do cemitério, é degradante demais, saber que o saíra Sete Cores, um passarinho que fazia parte, de toda essa fauna aqui, ele não existe mais, eles morreram, eles acabaram, é degradante saber, que a gente joga fumacinha, para matar mosquito, então essa é uma cultura, que nós estabelecemos, lá atrás e deixamos, é culpa assim nossa, é culpa nossa, nós temos que ter, o real interesse, da mudança, então eduque os seus, é o que eu faço, para minha filha, quer conhecer Deus? quer saber quem é Jesus? A história não vai te mostrar tanto não, mas as ações, quando você chegar na maioridade, aí você se escolhe, mas se você tiver a mão da vida, você já vai estar entendido, entendido do que é, essa manifestação de vida, que a gente chama de Deus, eu não consigo entender, um ambientalista, que olha para uma degradação, por exemplo, um dia desse, eu vi quatro árvores, sendo retirada, por um trator, árvores médias, mas eram todas elas, árvores que seriam, árvores assim, para durar 300, 400 anos, que era em pé, e eu estava com três ambientalistas, que sentam comigo no, ali na plenária, do Condema, sabe o que eles fizeram? aí cai de encontro ao que a amiga que falou, falsos ambientalistas, não vou falar os nomes, não precisamos, vou manter a ética, mas eles disseram, deixa isso para lá, você não vai resolver não, vou sim, dá falta uma, é esse espírito de vontade, é que faz com que a gente, vive profissional nessa área, não adianta estar aqui ouvindo, ao sair daqui, se limite em jogar papel no chão, ponta de cigarro, se limite em tratar mal, seus semelhantes, que isso, é ser ambientalista, não é só cuidar de árvore, papagaio, periquito, árvores, gente, olha só, a reserva biológica do Tiguarra, lá em Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, depois de André Nova, dá o seu espaço, é um espaço atrativo pra caramba, a galera está aí, olha lá, moradores de Japeri, queimados, e lá no sul, estão buscando lazer gratuito de verão, claro, não é um camão desse até hoje, só que não dentro da reserva, e a galera já invadiu oito quilômetros, qual é a proposta? a proposta é oferecer oportunidade ao governo, porque aquilo ali é o nosso santuário, a reserva biológica do Tiguarra, que mantém essa galera toda aí, com reconstrução natural, na torneira de graça, praticamente, e as pessoas não entenderam isso aí, então se nós conseguirmos, fazer com que o governo entenda, que será muito bom, o piscinão, o boteio de ramos, fora da reserva, acho que vai ser legal, as pessoas não vão sentir mais desejo de entrar dentro da reserva, e ainda não ganharam espaço, que tal a ideia, é boa né, então dia 11, nós vamos estar lá, em Rio Douro, vou levar esses panfletos, que eu vou ter a oportunidade agora de dar vocês também, e nós temos o apoio da Rede Globo, lá com a gente, então vai ser legal pra caramba, de repente a gente consegue ganhar, eu tenho três limões no Rio Douro, então agora é isso, pode contar o que o bote está lá, porque o lazer é gratuito, de verão, lá em Japeri, é suicida, é guandu, o cara dá um mergulho, derra nas ligadas, não só, Tiguá, já é insuficiente, não tem mais condição, Tiguá não tem condição de receber ninguém, Tiguá tem que se preparar, um turismo lá, realmente o cara é a praça, visitou Tiguá e Tial, não tem mais lugar, por enquanto, pode ser que no futuro, tenha alguma coisa aí, guardada na manga, por enquanto não tem lazer em Tiguá, não sei aquela praça, que está cheia de lixo, está expulsando a galera, e o comércio lá, não se interessa pela praça, se se interessar, o pessoal vai para a praça, não vai gastar nada no comércio, eu prefiro ficar sentado naquela praça, porque lá na barraquinha, dando uma cerveja, já tem meio do meu verbo, não é o que eu prefiro, é uma praça muito bonita, então gente, para que a gente não perca a oportunidade, de convidar vocês, eu não convidando, com todos os convidados, se puderem, se puderem, participar, se que todos querem ir, mas se todos puderem, vai ser muito bom, e aí a gente vai tentar, arrumar a situação lá, botão, a pessoa lá, o meu irmão, e aí, o cara já vai estar dentro do contê, vai chegar e falar, não meu irmão, em cada piscina é legal, se tivesse a piscina, eu não estaria aqui dentro, mas é nazer gratuito de verão, eu acho que se a gente conseguir, isso aí, vai ser legal pra terão, eu digo a gente, porque precisamos de muita gente, pra fazer com que eles entendam, que a razão é boa, e vamos tentar fazer alguma coisa, se nós fizermos um pouquinho, realmente vai ficar bom pra tudo, não é? Bom gente, eu queria só encerrar, falando uma coisa importante, a gente tem que se sensibilizar, como bem colocou ali o companheiro Marcel, a gente tem que começar a se encantar, com as causas, que a gente defende, eu acho que vocês, aqui tiveram um exemplo disso, nas muitas falações que tiveram aqui hoje, a gente procurou passar esse encantamento, a gente tem um encantamento pela reserva, pela defesa do meio ambiente, pela defesa da causa da vida, e eu gostaria de propor a vocês, esse novo posicionamento diante da vida, um posicionamento de defesa dessa vida, de defesa da natureza, como uma causa que tem que ser vista, como parte das nossas vidas, como parte do nosso futuro, enquanto ser humano, e das futuras gerações, então gostaria de pedir a vocês, que saíssem daqui, encantados, mobilizados, e principalmente em defesa, desse santuário ecológico, façam alguma coisa por Tinguar, nem que seja pelo menos, coleta seletiva de lixo, em seus domicílios, em suas casas, façam isso, em homenagem, a essa obra de Deus, muito obrigado, Aplausos